Kit orientativo. Roteiro auxilia promotorias na atuação por educação inclusiva. Os promotores de justiça que atuam na área da cidadania contam agora com uma ferramenta importante para acompanhar e fiscalizar o atendimento educacional para pessoas com deficiência nos municípios visando a inclusão. Os Centros de Apoio Operacional da Educação e da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Estado de Mato Grosso organizaram e produziram o roteiro Orientação às Promotorias de Justiça para Atuação na Defesa do Direito à Educação Inclusiva. O documento, contendo 31 páginas, foi enviado por e-mail aos promotores de justiça e também encontra-se disponível para consulta e ou download no portal do MPMT e no banco de peças do Calde Educação. Trata-se de um material orientativo com o propósito de agilizar as providências em relação às demandas de inclusão, especialmente quando houver indícios de desorganização e desestruturação ou a constatação de eventual fragilidade na oferta da educação especial. A Lei nº 13.005-2014, que estabeleceu o Plano Nacional de Educação, PNE, aponta a educação inclusiva como um dos principais avanços a serem alcançados garantindo atendimento à diversidade. Abre aspas. Física e no atendimento educacional especializado. Fecha aspas. Pontua os promotores de justiça Miguel Slezarenco e Luciana Fernandes de Freitas, coordenadores do Cal Educação e Cal da Pessoa com Deficiência, respectivamente. A publicação reforça que, abre aspas, Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, indicam que 15% da população vive com alguma deficiência no mundo. Isso significa uma em cada sete pessoas. No Brasil, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, pelo menos 45 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência, cerca de 24% da população do país. Este conteúdo é produzido pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso.